Eu acho que já tá na hora de lutar comigo. Olá, queridos leitores do Cinepop. Eu estou aqui com o mestre da dublagem, sou um grande fã dele, Wendell Bezerra, o nosso Goku. Mas ele fez vários outros personagens famosos, ele dublou, mas ele ficou super conhecido como o Goku do Dragon Ball. Vamos retornar a esse personagem depois de alguns anos já, né? Sim, a gente foi bem sentindo isso há alguns anos sem o Black Dragon Ball. Aí quando voltou o Dragon Ball Super, foi aquela... que ele presia na barriga, né? Aquela excitação que a gente tem pelo personagem, pela série. E aí agora, com o lançamento no fundo, a galera foi tão dolorosa. E pra gente vai dar prazer poder fazer parte disso, sentir mais esse personagem, especialmente o prédio da galera. E é legal que esse filme vai trazer um pouco da origem dos personagens. E vai trazer de volta o Freeza, que eu adoro. É um vilãozão. É o meu personagem preferido. Ele não dubla o Freeza, mas ele gosta. Na saga Freeza, foi onde eu fiquei fã da série, porque eu não sei porquê, porque o Freeza é um vilão diferente. Ele não é só maldoso, eu quero um óleo, ele é cínico, ele é... ele se diverte com aquilo que ele faz, ele é bem cruel, não sei dizer, eu gosto do Freeza. E esse filme, ele volta um pouco pra pegada dos filmes originais, do começo ali da saga, ele tem envolvimento do criador original, certo? Certo. Eu acho que é o que eu mais gostei, porque justamente ele começa com 41 anos atrás, quando o Goku pediu que ele era um bebê, e explica como é que cada um foi parar num lugar, num tipo de vida, de situação. e também o Freeza, ele aparece no comecinho, nesse comecinho, o pai dele tinha Moisés, e aí ele tipo meio que passa o bastão pro filho, que é bem mais cruel do que o rei Coldz. E aí começa esse filme. E você acha que esse filme vai começar uma nova leva? Porque fazia tempo, e a gente tem muito fã de Dragon Ball. Eu acho que sim, eu acho que vai vir uma continuidade da série, porque o filme é muito bom, ele tem tudo a ver, porque ele começa lá no passado e termina no presente. Então eu acho que daí vem mais. Daqui pra frente a gente vai ter mais. O que você acha que Dragon Ball fez tanto sucesso no Brasil? É um dos lugares que mais fez sucesso, a gente teve uma fan base, assim, sensacional, tanto que os filmes eles arrecadam muito dinheiro aqui. Sim, eu penso muito no Goku, óbvio. Eu acho que o Goku tem valores de fidelidade, de companheirismo, de querer se superar o tempo inteiro, de cobrar de si mesmo uma melhora, ele não desiste nunca. Então eu acho que tudo isso é muito motivacional e admirável. E ele não é aquele herói. O herói, né? Ele é um cara tranquilo, engraçado, toma bronca da mulher, né? Ele é despachado. Então eu acho que tem muito a ver com o brasileiro, né? Um Goku. É um cara simples, um cara que se comunica diretamente, sem grandes frescuras. E é um cara batalhador. Então eu acho que o brasileiro se identifica com ele. Faz um pouquinho pra gente, toma palhinha com o seu alcance vocal, faz alguns personagens. A última vez que eu dublei ele foi do Bob Forja, do segundo filme, agora eu venho o terceiro, agora ele tá voltando a dublar. O Goku, como você constrói pra ser tão diferente a voz? Porque às vezes eu assisto e falo, eu não acredito que é o Andrew que tá dublando, porque não parece. A gente, a dublagem depende muito da sua sensibilidade auditiva, né? E de você se enxergar no personagem, você vestir o personagem, como a gente fala. Então o Bob Esponja, demorou tipo um ano pra eu chegar na voz que eu faço hoje. Porque é uma coisa aqui assim, não era o peito, não era a garganta, é aqui, a língua fica atrás dos dentes e o baixo, e aí saiu uma voz mais ou menos assim. O Goku é minha voz, só que é um pouco mais a cabeça que a gente chama, um pouco mais agudo. Então eu tô conversando com você assim, e de repente é, Oi, eu sou o Goku, não perca o próximo episódio de Dragon Ball Super, será a batalha do Cine Pop. Querido, eu tô muito ansioso pra ver o filme, já achei algumas cenas hoje, achei incrível, achei que ele pega ali de volta do que a gente gostava do Dragon Ball. Manda um recado pros seus fãs do Cine Pop, pra eles assistirem o filme dos cinemas. Olha, eu dirigi a dublagem do filme, mas a gente dirige que nem um quebra-cabeça. Cada hora um, cenas diferentes, eu tô louco pra assistir. dia 10 de janeiro, eu estarei junto com vocês no cinema, porque o filme é muito bom, mas eu quero ver dublado prontinho, tô na expectativa, e eu acho que vocês vão gostar. Dia 10 de janeiro nos cinemas, Dragon Ball Super Broly, o filme. Janeiro de 2019, a história do Saiyajin desconhecido. Janeiro de 2019, a história do Saiyajin desconhecido. do sei do meu aço. Tão novos...